Você ouve agora o programa Homens de Fé com o Diácono Melquisedeque Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Homens de Fé, homens da Palavra de Deus, homens do Terço de Nossa Senhora, homens da liturgia, homens da Eucaristia, homens da família. Estes são os homens de fé. Que Deus te abençoe. São Paulo quer falar com você. São Paulo quer falar comigo. Através da sua carta escrita ao povo de Éfeso, no capítulo 5, no versículo 6 e seguintes. E ninguém vos seduza com vãos discursos. Estes são os pecados que atraem a ira de Deus sobre os rebeldes. Não vos comprometais com eles. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Ora, o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Procurai o que é agradável ao Senhor. E não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente. Porque as coisas que tais homens fazem ocultamente é vergonhoso, até falar delas. Mas tudo isto, ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz. E tudo o que se manifesta deste modo, torna-se luz. Que lindo ensinamento o homem de fé, São Paulo, traz para mim e para você. Para mim e para você que outrora éramos trevas, talvez longe de Deus, longe de uma vida de oração. Sequer sabíamos o que era pegar a Bíblia para rezar, ouvir um sacerdote a nos ensinar. Um dia fomos assim, mas nos aproximamos de Deus. E hoje queremos ser luz do Senhor. E para ser luz, São Paulo está ensinando a mim e a você com essa passagem que é necessário adotarmos algumas medidas na nossa vida. Não vos comprometais com eles. Com aqueles que talvez vivam afastados de Deus. Não se trata aqui de banir amizades, mas às vezes de banir convívios. Homens de fé são homens capazes de enxergar com os olhos de Deus e compreender com o coração que não podem se comprometer com o que é das trevas. São Paulo vai dizer, procurai o que é agradável ao Senhor. E nós somos inteligentes, dotados desse dom da inteligência, sabemos o que desagrada a Deus. Ambientes, lugares que trazem o ferir a esse amor divino para conosco. Então, homem de fé, buscar agradar a Deus é um degrau, um exercício diário que eu e você devemos fazer. Não tenhais cumplicidade nas obras das trevas, infrutíferas das trevas, mas condenai-as abertamente. Homens de fé são aqueles que não são cúmplices, ou seja, que não participam dessas obras infrutíferas das trevas. Só com Deus, queridos, podemos enxergar aquilo que é divino e aquilo que é totalmente do mal. E a partir daí, discernindo e desejando o que é do bem, não ter participação, não ter cumplicidade com o que não é de Deus. E aí, São Paulo vai nos ensinar mais uma vez, procurai o que é agradável ao Senhor. Homens de fé não estão preocupados com a aprovação dos outros. Homens de fé não estão preocupados se serão elogiados pelos outros. Homens de fé não estão preocupados se vão seguir uma modinha contemporânea desse momento. Homens de fé estão preocupados, sim, em agradar a Deus, em ser um com Deus. Pede a Deus, Senhor, me dê essa fidelidade de São Paulo, que chegou ao ponto do martírio. Por que queria agradar a Ti e não aos outros? Como diz uma outra passagem, antes agradar a Deus do que aos homens, São Pedro, no livro dos Atos dos Apóstolos. Senhor, eu abençoo cada homem de fé que, nesse momento, está escutando e rezando com essa palavra. Que essa palavra seja agora, nesse momento, uma bússola a direcionar o nosso coração e a nossa alma para a Tua presença, que venha sobre nós a força do Vosso Santo Espírito e que o Vosso Espírito, repousando sobre nós, nos dê direção, força e decisão para não ter cumplicidade com o erro e agradar somente a Ti. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Homens de fé, homens que buscam agradar a Deus. Você acabou de ouvir o programa Homens de Fé, com o Diácono Melchizedek. Seja um amigo da Rádio Catedral. Ligue 3231 3560. Amém. Amém.